Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre o emprego dos pronomes indefinidos. Vamos olhar? Vamos a seguir aqui. Vamos a pensar. Que espera Miguelito de la vida? Vamos a ver. Primeiro está lá uma falda, Miguelito sentado, perto assim, próximo, encostado na árvore. E a mafalda vai perguntar. Que haces aí sentado, Miguelito? Pois aqui estou esperando algo de la vida. Então observem, ele falou esperando algo de la vida. O que é esse algo que ele está esperando? Não sabes esperar algo que não está definido. Então ele espera algo, ele não define algo. Sabe aquele momento que a gente fica olhando? Esse momento que a gente espera algo, indefinido da vida. Vamos a ver. O que é esse algo? Pronome indefinido. Pois aqui estou esperando algo. São palavras que indicam imprecisão, indeterminação, podem ter valor de pronome, adjetivo ou advérbio. Certo? Palavras que indicam imprecisão, indeterminação, podem ter valor de pronome, adjetivo ou advérbio. Certo? Ah, agora vamos conhecer outros pronomes indefinidos. São utilizados para expressar cantidad ou identidade de uma forma indeterminada ou imprecisa. Algum, alguno, algunos, alguna, algunas. Vários, várias, outro, outros, outra, outras. Certo? Vamos a seguir. Aqui, aqui nós temos os pronomes indefinidos invariáveis. Não vamos para o plural, não vamos para o singular, plural, feminino. Não concordam com a próxima palavra, certo? Ejemplo, algo me parece malo, nada le parece bueno, ha visto alguém detrás de la puerta, a nadie le importa lo que Rocio dice. Observem, gente, atentamente, ao nada e nadie. Não são palavras sinônimas, tá? Nada é nada e nadie é ninguém. São diferentes, tá? Nada me parece bom. A ninguém importa o que Rocio falou, disse. Certo? Siguendo outros pronomes indefinidos. Algum, alguno, algunos, alguna, algunas, ningún, ninguno, ningunos, ninguna e ningunas. Ejemplo, tengo que hacerte algumas perguntas. Maria, tem algum dinheiro para viajar? Não, não tenho nenhum. Então, esses são outros pronomes. Observem aqui, ó. Dinheiro, substantivo masculino, o algum vai vir acentuado. Algum, sim, algum dinheiro. Seguindo, vamos analisar. Lo que más te cansa de la vida no es cuanto cuestan las cosas, sino que todo tenga precio. O que que ela tá falando, tá? Que o que mais cansa na vida não é o que, quanto custa as coisas, mas é que tudo tem preço. Esse todo, gente, é um pronome indefinido usado para generalizar esse todo. Tudo tem preço. Certo? Cualas críticas? Agora vamos pensar en la crítica. Qual é a crítica de la vinheta? Uma sociedade em que tudo tem um preço. Uma sociedade em que tudo tem um preço. Tudo tem valor. Tudo tem que custar algo. Certo? Sino que tudo. Tudo. Bueno, aqui, generaliza. Ela está generalizando. Ok, outros pronomes indefinidos. Bastante, demais, cada, cualquiera, cualesquiera, cualquier, uno e una. Outros pronomes. Certo, pessoal? Vamos a seguir. Mucho, mucho, muchas, muchos, muchas. Reciben mucha luz. Poco, poca, pocos, pocas. Hizo poco viento. Demasiado, demasiada, demasiado, demasiadas. Tenemos demasiadas preguntas. Muitas. Todas, todas, todos, todas. Estudio todos os dias. Cierto, 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 cierta. Cierta vez fui. Tanto, tanta, tantos, tantas. Hemos tenido tanta suerte. Aqui, mais frequentes. E, chicos e ticas, nesse vídeo, nós falamos sobre o emprego dos pronomes indefinidos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Um... Um... Um...